Olá, pessoal! Mais uma aula de trigonometria no triângulo retângulo. Nessa aula 2, a gente vai definir as razões trigonométricas. Para isso, a gente vai iniciar aqui com essa questão 3, que pede o seguinte. Nos triângulos da figura abaixo, determine a razão entre item A, cateta oposto ao ângulo sobre hipotenusa, item B, cateta adjacente sobre hipotenusa, item C, a razão entre os dois catetos. Então, vamos lá. Nos triângulos da figura, a gente tem aqui, gente, um triângulo menor. Observe aqui. Um triângulo médio e um triângulo maior. Então, a gente vai fazer a razão para os três triângulos. Então, vou começar aqui. Vou começar pelo pequeno. No triângulo pequeno, quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? Aqui está o ângulo alfa. Aqui está o cateto oposto. E a medida dele é 1,5. 1,5. E a hipotenusa? Quanto mede a hipotenusa? A hipotenusa, aqui está o ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Aqui, a medida dela, 2,5. 2,5. Ok? Muito bem. Fazendo o mesmo agora para o triângulo médio. A gente vai ter que o cateto oposto no triângulo médio, aqui está o ângulo alfa. Aqui, o cateto oposto mede 3. E a hipotenusa? Aqui está o ângulo de 90 graus. A hipotenusa é esse lado aqui, oposto ao ângulo de 90 graus. 5, mede 5. Ok? Façamos o mesmo agora para o triângulo grande. O cateto oposto vai ser 6. E a hipotenusa? 10. Beleza? Então, 6 sobre 10 para o triângulo grande. Gente, detalhe. 6 dividido por 10 dá 0,6. 3 dividido por 5 também dá 0,6. 1,5 dividido por 2,5 também dá 0,6. Ok? Então, não é uma coincidência que esses resultados deem igual. Isso ocorre pelo fato desses triângulos serem triângulos semelhantes, tá? Eles têm o mesmo ângulo alfa comum aos 3 e tem o ângulo de 90 graus em cada um deles. Pelo caso, ângulo, ângulo, esses triângulos são semelhantes, tá? E aí, por isso essas igualdades aqui aparecem. O fato é, a essa curiosidade, como em todos os triângulos o resultado foi o mesmo, tá? Resolveu-se, então, que essa razão era algo importante. Deveria ser relevada, notada. E aí, deu-se o nome para ela. O nome dado, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa é nada menos do que o seno desse ângulo. Ok? É o seno do ângulo. Bom, e dessa forma, a gente vai dar nome aqui a essa segunda razão. Vamos fazer aqui? Eu peço que você dê uma pausa e tenta fazer a razão aqui do cateto adjacente à hipotenusa e depois volto para ver se acertou, tá? Vamos ver. No triângulo pequeno, cateta adjacente ao ângulo alfa. Aqui o ângulo alfa, o cateta adjacente, ó, é esse aqui. Ele mede 2. E a hipotenusa? É a mesma do outro, tá? 2,5. No triângulo médio, Agora, ó, aqui o triângulo médio, o cateto adjacente, é esse aqui, mede 4. E a hipotenusa é a mesma do anterior, 5. Já no grande, tá? No triângulo grande, o cateto adjacente ao ângulo alfa mede 8. E a hipotenusa? 10 igual ao anterior, né? Muito bem. O fato é que, como no anterior, se eu dividir 8 por 10 dá 0,8. Se eu dividir 4 por 5 também dá 0,8. Se você dividir 2 por 2,5 também dá 0,8. Tá? A essa particularidade, dessa razão, tá dando sempre o mesmo resultado, independente do tamanho do triângulo, foi dado o nome, tá? Para essa razão, que é o cosseno do ângulo. Onde cosseno vem de complementar do seno, tá certo? Depois a gente vai poder dar mais detalhes de por que esse nome. Tô bem. E aí? Acertou? Agora tenta fazer a letra C. Vamos lá. Agora a gente vai ver a razão entre cateto oposto e cateto adjacente. No triângulo pequeno, o cateto oposto é 1,5 e o cateto adjacente é 2. 1,5 sobre 2. No triângulo médio, o cateto oposto ao ângulo alfa é 3 e o adjacente é 4. 3 sobre 4. E no triângulo grande, o cateto oposto é 6 e o adjacente é 8. 6 sobre 8. Como nos itens A e B, a divisão de 6 por 8, de 3 por 4 ou de 1,5 por 2 dá sempre o mesmo resultado. Aqui é igual a 0,75. Ok? E aí essa razão recebe o nome de tangente. Tangente do ângulo. Beleza? Então, feito esse exercício, trago aqui as definições. O seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente, a razão entre os dois catetos. Na ordem, cateto oposto sobre cateto adjacente. Gente, só para diferenciar esses dois aqui, eu também aprendo com os alunos. E certa vez, o aluno disse para mim que ele confundia seno com cosseno. E para que ele não se confundisse mais, ele pensava assim. Cosseno lembra que coça, né? Cosseno, coça. Coça, ele lembra da... Existe uma planta chamada urtiga. Quando você encostava nela, coçava. E aí, ele fez a relação. Cosseno, coça é o cateto que encosta no ângulo. Como se você encostasse na urtiga. Bom, achei válido, tá certo? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários, tá? Vamos usar a questão 4 para a gente encerrar essa nossa videoaula. Essa questão 4 foi uma questão que caiu no vestibular da UFRN. Ele dizia assim, ó. Então, considerando o triângulo retângulo ao lado, qual das alternativas é falsa? Então, uma dessas alternativas é falsa, tá? Vamos analisar cada uma delas. O cosseno de A, tá? No caso aqui do ângulo A. Aqui está o ângulo A. O cosseno do ângulo A é o cateto adjacente, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Em relação ao ângulo A, quem é o cateto adjacente? É esse 3 aqui, ó. E quem é a hipotenusa? Bom, aqui está faltando a figurazinha que representa 90 graus, mas evidentemente é esse ângulo aqui, tá? Então, se aqui é o ângulo 90 graus, a hipotenusa mede 5. Ok? E aí, comparando a alternativa, a gente vê que o item A está correto. Agora, vamos ver o item B. Seno de A. Quem é o seno de A olhando aqui a figura? Lembrando que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo A vai ser o 4, ó. O 3 é o cateto adjacente ao ângulo A. Cateto oposto é o 4. A hipotenusa continua sendo 5. 4 quintos. Ok, né? Letra B também está certa. Letra C. Tangente de B. Vamos lá. Tangente do ângulo B. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A razão entre os dois catetos. Então, a tangente de B, dessa vez, pessoal, atenção, você vai olhar aqui para o ângulo B, tá? Aqui está o vértice B, então esse é o ângulo B. E o cateto oposto a esse ângulo é 3. E o cateto adjacente a esse ângulo é 4. E aí a gente vê que a alternativa falsa é a letra C, né? Está dizendo que é 4 terços e a gente concluiu que é 3 quartos. Então, essa aqui é a alternativa a ser marcada. Beleza? E só para fechar nossa aula, vamos constatar que a tangente do ângulo A, que é a alternativa D. De novo, a gente volta ao ângulo A. Cateto oposto é 4. Cateto adjacente é 3. 4 terços. Essa alternativa D é verdadeira, tá? Então, a única que é falsa é a alternativa C. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Até a nossa próxima aula. Tchau.